Dora Alice Bem que me disse Olha essa empolhada que eu vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Me viu fugir e você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar esse perigo, Dora Alice Agora você vem pra me dizer Como é que nós vamos fazer? Dora Alice, bem que me disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamê Do meu violão Dora Alice, bem que me disse Parece embrulhada que eu vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir e você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que eu não queria enfrentar esse perigo, Dora Alice Agora você vem pra me dizer Como é que nós vamos fazer?